Lucas, sai do banho. Tá, já faz muito tempo, viu? A mãe, faz mó pouco tempinho. Eita, preula. Pessoa que caga em banheiros químicos. Pessoa que caga na escola. Não entendo como os homens não choram assistindo Titanic. Eu também não entendo, amiga. Eles não têm sentimentos, homens. Sai da janela, Nairobi. Eu indo dormir às 4 horas, precisando acordar às 6 horas. Por que eu faço isso? Meio milhão. 500 mil. Ninguém. Eu com 7 anos, bebendo suco de uva numa taça. Pessoa, se você der risada, é porque você tá mentindo. A cara da pessoa. Eu vendo a viatura que eu chamei mandar a vizinha barulhenta desligar o som. Eca, que negócio velho. Hum, que cheiro bom. Aí começam a aumentar a quantidade da sua ração. Tem parada errada aí, irmão. Duas horas sem me responder, deve tá com a outra. Eu assistindo compilado de pegadinhas. Eu saindo da reunião após minha mãe dizer. Em casa a gente conversa. Vem aí embaixo do Bertor. Tenho uma coisa para te mostrar. O dinossauro rei é o que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada. Rei dos dinossauros é o seu destino. Fim de ano chegando. O kit do pai. Você vai comprar um tênis. E a vendedora pede seu número. Não. Não.